Peregrinação das 29.718 Pegadas de Gratidão Foram 20 quilômetros e 790 metros percorridos em 4 horas, 19 minutos e 53 segundos a uma velocidade de 4.79 quilômetros horários até o Santuário de Nossa Senhora de Caravagem, Farrupilha na peregrinação de gratidão pela vida, pela saúde do corpo, do espírito e da mente 29.718 Pegadas de Gratidão Para cada passo dado, um universo de agradecimentos em forma de reverência, louvor e transmutação por tantas bênçãos e benesses na vida diária e pelas oportunidades e perspectivas de futuro 29.718 Muito Obrigado A inteligência divina, a universo em conexão profunda com o coração humano Há dois anos, quando uma mãe estava para partir da cama até o banheiro 30.718 Para cada passo dado, emanava de seus lábios um muito obrigado 30.718 Como reconhecimento pela vida que ainda pulsava nas células do seu frágil corpo 30.718 Pegadas são reconhecimento de gratidão pela vida aqui presente 30.718 Ainda o maior espetáculo da Terra 30.718 São pegadas porque se fundem com o universo indelével indivíduo Além do que, 1.056 calorias foram consumidas no trajeto entre Caxias do Sul e Caravaggio 29.718 Pegadas de gratidão Obrigado, obrigado, obrigado 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 Obrigado, 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 obrigado